Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júciele, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tem muito conteúdo de moda por aqui, muitos looks reais, looks no provador, dicas de consultoria também, tenho certeza que você vai gostar bastante. Clique no gostei porque isso me ajuda na divulgação do vídeo e compartilhe também com quem você gosta que você sabe, que se identifica com o nosso conteúdo, porque assim você vai ajudar essa pessoa e vai me ajudar também porque assim o canal vai crescer bastante. E hoje o vídeo de looks no provador é na Marisa e tem muitos looks lindos que eu sei que vocês vão gostar bastante. Todos os links das peças estão aqui embaixo na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês. Então vamos logo descobrir quais foram os looks que eu selecionei pra vocês. E eu vou começar com esse vestido que é muito amor. Eu achei maravilhoso, gostei bastante da parte da frente dele aí com esse decote estilo coração, amarração, elástico no ombro e também gente, elástico no punho. Eu acho que esse efeito fica super lindo. Ele tem uma manguinha mais comprida, mas não é aquele vestido quente, sabe? É um vestido confortável de usar pra aqueles dias mais amenos. Eu amei que ele tenha o fundo branco. Eu gosto bastante das estampas assim, mais sobras. E ele vestiu super bem, além de ter um comprimento ótimo. Ficou lindíssimo. Gente, muito amor por esse vestido. Muito a nossa cara, né? Bem romântico. Mostrei um pouquinho pra vocês aí da parte de trás pra vocês verem como ele veste bem. Nas costas ele tem o decote quadrado. Deixei a foto também no corpo pra vocês terem uma noção. O valor dele estava R$ 129,95. Agora, gente, vou mostrar pra vocês essa blusa listrada com essa calça pantacourt clochar que eu amei. Vou mostrar os detalhes da blusa. Ela possui uma manguinha com elástico na parte de cima do ombro. O decote é reto e a manga é levemente bufante. E essa calça, gente, eu achei muito linda. Ela é jeans, mas é um jeans bem macio com essa amarração. Possui esses botões aí na parte de baixo e preguinhas também. O que eu achei que deixou a calça com um toque muito diferente e lindo também. Eu amei a combinação de cores. O degradê das listras com a calça com esse tom de azul mais claro. Muito lindo mesmo, gente. Vale super a pena. Mostrei um pouquinho pra vocês aí da parte de trás. A blusa tem um decote quadrado na parte de trás também. A calça veste super bem. A calça, ela é jeans e estava saindo por R$ 99,95. A blusa no site está saindo por R$ 59,95. Lá no dia estava saindo por R$ 79,95. Mais um look aí pra vocês, gente. E esse com uma blusa cropped maravilhosa em lese e essa calça pantacor canelada. Eu amei os detalhes do cropped, como vocês podem ver. Manguinha bufante. Tem o decote estilo coração na parte da frente com um franzidinho que ficou lindo no corpo. Ela possui um forrinho na parte da frente, o que deixa bem confortável de usar. E a calça pantacor é aquele modelinho básico com essa amarração na parte da frente. Eu achei que ela vestiu super bem. Tem esse comprimento que facilita bastante. A gente não precisa se preocupar em fazer a barra. Muito lindo esse look, gente. Eu amo a combinação de vermelho com branco. Eu acho que super funciona. E apesar de ter esse mix aí de textura, eu achei que funcionou mesmo assim. Mostrei um pouquinho da parte de trás pra vocês verem como fica. E essas duas peças eu vi aqui agora no site e elas estão em promoção. A blusa, ela está saindo por R$ 35,99. No dia lá, ela estava por R$ 59,95. E a calça no site está saindo por R$ 39,99. No dia lá na loja, ela estava saindo por R$ 49,99. Vou mostrar pra vocês, gente, essa blusa floral maravilhosa com esse short que eu gostei bastante. Vou falar primeiro da blusa. Ela possui essa manguinha aí, lindíssima. Com essa amarração na parte da frente com o decote estilo coração. Ela tem um recorte abaixo do busto também, que eu achei bem legal. Para compor, eu escolhi esse short clochar, que ele é bem soltinho, bem confortável mesmo. Eu gostei bastante dele. Ele possui uma amarração na cintura com o mesmo tecido do short. E apesar dele ser um short um pouco mais curto, ele é soltinho. Então, ele me deixou mais confortável. Gostei também muito do fato dele ter a cor clara, porque aí ficou um look com o tom mais suave, que eu gosto bastante. O short, ele possui uma amarração e a blusa também. Mas se você quiser, você pode colocar essa amarração da blusa pra dentro. Que aí vai ficar um look menos poluído na parte da frente. Eu achei que assim ficou melhor. Esse truque é muito interessante, porque você consegue trazer versatilidade pra blusa. Então, você consegue usar tanto com amarração pra fora ou pra dentro, dependendo da parte de baixo. Amei, gente, esse look. Muito lindo mesmo. O short é de algodão e poliéster e estava saindo por R$ 59,95. A blusa de viscose está saindo por R$ 79,95. Mais um look muito a nossa cara, gente. E agora, com essa blusa branca de lese e essa calça pantacor. A blusa de lese, gente, muito amor. Ela possui o decote V, que ajuda a alongar. Eu sempre comento aqui pra vocês, né? Na manga, possui um babadinho, que eu achei que trouxe mais um detalhe muito especial. E o lese, gente, é esse tecido aí, com esses pequenos furos com costura aparente. É lindo esse tecido. Eu amei também o fato dela ter a manguinha com um detalhe em babados. Mais uma característica do estilo romântico. E a calça, gente, ela possui esse detalhe com amarração na parte da frente. É uma calça super confortável, bem soltinha, não aperta em nada. É pra aquele dia da correria. Você pode usar com tênis, com um mule, como eu estava aí no dia. Que você vai arrasar, com certeza. Ela possui bolsinho e é bem soltinha, como vocês estão vendo aí. Mostrei um pouquinho da parte de trás, pra vocês verem como ela fica no corpo, né? Como o look fica, como veste tão bem. Essas peças também estão em promoção no site. A calça está saindo por R$ 55,99. Lá no dia, estava saindo por R$ 79,99. A blusa na loja estava mais barata. Estava saindo por R$ 39,99 e no site por R$ 59,99. Agora eu vou mostrar pra vocês esse vestido mais ajustado ao corpo, que eu achei lindo também. Ele possui o decote quadrado, possui uma manguinha. Eu deveria ter pegado um número maior, porque ele ficou muito ajustado aí na parte de cima. Mas eu achei lindo, gente. Deu pra ter uma noção, né, de como que ele fica no corpo. Ele é na estampa piede-pou, essa estampa do francês ao pé de galinha, né? Que, sem dúvidas, é uma das estampas mais clássicas do mundo da moda. Principalmente quando ela vem assim, no preto e no branco. Enfim, gente, um vestido aí que você consegue usar tanto agora, no verão, com um tênizinho branco, com uma rasteira. Mas também consegue super usar no inverno, com uma jaqueta de couro, com uma jaqueta jeans. Pode acrescentar um couturno, uma meia. Mostrei um pouquinho pra vocês aí da parte de trás, pra vocês verem como fica lindo e veste super bem. Ele está saindo por R$ 59,95. Vou deixar passando aí pra vocês, gente, os meus looks favoritos. Aqueles que eu mais amei, compraria. Comentem aqui embaixo qual foi o look que você mais gostou, que você se apaixonou. Eu vou amar saber. Sempre respondo todos os comentários com muito carinho. Os links estão todos aqui embaixo pra facilitar pra vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma